Enzo descobriu a leucemia há pouco mais de um mês. Essa tem sido a rotina dele e da mãe. Sandra precisou deixar o emprego para acompanhar o tratamento do filho de apenas 7 anos de idade. Nós não sabemos como agir no momento dessa doença, que é uma doença inesperada para qualquer pessoa. E como muitas mães não têm familiares aqui perto, então é muito importante pela ajuda de doação de sangue. O Enzo mesmo tomou várias bolsas de sangue, a doação também de medicação, que não é barato. E como eu perdi o emprego, a gente ficou sem renda familiar. E nós até agradecemos, porque vocês são companheiros, né? Por mês, cerca de 500 crianças são atendidas no Hospital Araújo Jorge, em Goiânia. Referência no tratamento contra o câncer no Brasil. Muitas são do interior de Goiás e também de fora do estado. Tem que alimentar, tem que comprar remédio. Eles têm infecções mais fáceis pela imunidade baixa. Então, esses remédios são para ajudar isso. O SUS paga o tratamento todo internado. Mas, quando você precisa prescrever algum, a família tem que arcar. E se a gente pode ajudar nesse momento, é muito importante. Para tentar ajudar essas crianças, todos os anos, a Polícia Rodoviária Federal realiza a campanha Policiais contra o Câncer Infantil. Uma forma de unir forças com outras áreas da segurança e sociedade para estender a mão a quem precisa. É uma luta que enfrentamos juntos, onde os policiais, de uma forma simbólica, podem emprestar esse poder e o arquétipo de herói que os policiais carregam. E, de forma de retribuição, nós recebemos a força, a fé e a esperança que esses pequenos guerreiros têm. Esse é o sétimo ano da ação realizada pela Polícia Rodoviária Federal. O principal objetivo é arrecadar medicamentos, dinheiro e aumentar o número de doações de sangue. Um bem precioso para quem faz o tratamento contra o câncer e que não tem custo nenhum para quem doa. Esse banco de sangue é fundamental. Então, você está doando, é vida, continuidade de tratamento, quando você doa sangue. Você não sabe a importância que isso tem para as famílias. Para comemorar o lançamento da campanha, uma carreata foi realizada, com motos, ônibus e até o tradicional fusquinha da PRF. Um momento para se comemorar e estender a mão a quem precisa. Esse ano, com pandemia, temos algumas restrições. No entanto, já estamos preparando algumas surpresas, porque realmente esse poder que o policial carrega com as crianças, é muito importante essa troca e realmente a grande verdade é que nós que saímos fortalecidos dessa ação. É importantíssimo, gente. Agradecemos de todo o coração.